Marcos capítulo 3 versículos 13, 14 e 15 E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios A igreja diz amém? Amém! Meus queridos e amados, quero compartilhar com a igreja sobre a missão do discípulo de Jesus E por que não dizer a vocação da igreja do Senhor? Estamos diante de um texto que o Senhor por sua bondade e misericórdia Nesses últimos dias tem trazido mais luz ao meu coração e uma percepção Meus amados que tem feito assim um impacto e uma diferença muito grande No meu entendimento sobre a missão do discípulo e a vocação da igreja Nós vimos inicialmente nesta palavra como que três estágios em que essa missão se inicia O primeiro da apresentação Quando o Senhor nos fala que subiu ao monte Glória a Deus E subindo ao monte chamou a si os que ele quis e vieram a ele Mas no texto relacionado a este de Lucas capítulo 6 Nós vamos encontrar que o Senhor subiu ao monte E passando a noite inteira em oração Glória a Deus E quando já era dia Chamou a si os doze Os escolheu Diz o texto da palavra do Senhor Glória a Deus Capítulo 6 Versículo 12 e 13 De Lucas E eu não tenho dúvidas em afirmar E a igreja é consciente disso De que nesse primeiro estágio da preparação Tudo que nós fazemos na obra do Senhor É preparado com oração Jesus passou a noite inteira em oração Para chamar os doze A palavra do Senhor também diz Que era uma multidão de discípulos considerável Mas ele escolheu É bem verdade que no segundo estágio Ele vai falar sobre o chamado Todos nós fomos chamados Para a salvação Chamados para a santidade Chamados para a obediência Chamados para o serviço Mas alguns diz o texto sagrado Que ele chamou Para a obra específica Do ministério E o que me chama também a atenção É o amor do Senhor O cuidado notável Que ele tem com o ser humano Que mesmo sabendo que estava escolhendo Um Pedro Intempestivo Um Tomé Com a sua incredulidade Dúvida Ou quem sabe o Judas O Senhor conhecia eles muito bem Das suas inabilidades E tantas outras coisas Mas o Senhor chama Aqueles que ele quer chamar Glória a Deus Glória a Deus Ele passa a noite toda em oração E eu me lembro Pastor Ailton Que na Eu não vou dizer antigamente Porque a gente fica um pouco mais velho Mas alguns 30 anos atrás Lá em Fortaleza Ou mais ainda Um pastor emelhando Saudosa memória Aliás eu fui o último pastor Que ele consagrou Pastor Emiliano Quando chegava próximo Da convenção Da escola bíblica Ele dizia Meus irmãos Este mês A igreja Só abre os domingos É um mês todo De preparação e oração Vamos orar Porque Nós vamos estar consagrando Presbíteros Diáconos Os irmãos vão estar vindo Do interior Vamos consagrar também Evangelistas e pastores E precisamos orar Para que o senhor Nos indique Quem vamos chamar Mas os tempos passaram E essas coisas Foram mudando Hoje Tem muita gente Que até se auto Auto se chama Gente contra o obreiro Um dia chegou Um no meu gabinete E disse Pastor Eu queria vir me Congregar com o senhor O irmão vem de qual convenção Não irmão A convenção É a convenção Que nós criamos Para a glória de Deus E aonde é a sede É lá na minha casa E quem é o presidente E eu também E o irmão Foi credenciado aonde Não fiz um curso Pela internet Meu Deus Como as coisas mudaram Está faltando É oração É preparação É compromisso Mas tem também Aqueles que estão Sendo chamados Por apadreamento Por conveniências Institucionais Políticas Eclesiásticas Como a gente está Na escola de obreiros Pode dar uma rostinha Assim Não pode? Mas essa é Uma grande realidade Mas Jesus Passou a noite inteira Jesus orou A noite inteira E nós precisamos Orar pelo menos O dízimo De uma noite Para estar consagrando Os obreiros Eu fico Muita vontade aqui Eu já conheço um pouco O pastor Ailton E ele me disse Pastor Antônio Eu tenho muito cuidado Com as consagrações E não são muitas Certamente a igreja Está orando Mas ele chamou O Senhor Jesus Chamou aqueles Que ele quis chamar Glória a Deus Ele chama quem ele quer Meus irmãos Às vezes você olha assim Mas como esse irmão Foi chamado É porque Jesus Chama quem ele quer Não importa Se tem cultura Se não tem cultura Se tem academia Ou não tem Se é alto Se é baixo Não importa Jesus Se olha assim Você não dá nada Por aquela pessoa Mas Jesus dá Ele é um Pedro Da vida É um Tomé Mas o Senhor Se eu quero ele Aqui na equipe No ministério Mas ele tem problema No temperamento Mas eu vou ajeitar Ele chama Aqueles Que ele quer É chamar Glória a Deus E o texto diz assim E vieram a ele Às vezes a pessoa Vai em outra direção Mas meus irmãos Esse estágio Esses estágios iniciais São preciosos Porque É o estágio Da preparação É o estágio Do chamado E isso é tão precioso E nós poderíamos Comentar tanto Mas o terceiro estágio É o estágio Em que nós chamamos De nomeação Eu queria que você Olhasse na sua Bíblia No versículo de número 13 O Senhor chama Aqueles Que ele quis chamar Prepara-se Chama Vieram a ele E diz o versículo 14 E nomeou Doze Aqui é uma nomeação João 15 e 16 Diz que eu Vos escolhi E vos Nomeei Foi ele Que fez isso E essa nomeação Conforme a palavra Do Senhor Nos faz entender É uma nomeação Que tem um propósito Tríplice Se você observar bem Ele nos chama Para que Estivesse O chamou Para que estivessem Com ele Glória a Deus É o primeiro propósito Da nomeação Para que estivesse com ele O segundo propósito Para pregar E o segundo propósito Para que tivessem Poder De curar As enfermidades E expulsar Os demônios Portanto tem Três propósitos Eu quero crer Meus irmãos E o Senhor Me faz perceber Que a missão Do discípulo Não parece Eu tenho convicção E posso afirmar Porque Esta palavra Para mim Veio e soa Como uma espécie De chave bíblica Para todo o ministério De Jesus E que se estende Também ao nosso Como se estendeu Para os apóstolos Porque Ele nos chama Para que estivéssemos Com ele São três níveis Então a missão Do discípulo E por que não dizer A vocação Da igreja E por que não ampliar Um pouco mais A própria fé cristã Se articula Nesses três níveis Comunhão Estivesse com ele A nossa intimidade Com o Senhor A proclamação A predicação A proclamação Da palavra A pregação E o poder Glória a Deus Então isso É algo maravilhoso Mas muito mais ainda Porque cada um Desses níveis Meus irmãos Eu creio que São como que Dimensões fundamentais Que apontam Para a espiritualidade Cristã Integral Não tenham dúvidas Glória a Deus Mas essas dimensões Elas não devem Ou pelo menos Não deveriam Eu creio que Elas não devem Se articular De forma isolada Como assim Pastor Nós encontramos Irmãos Na igreja do Senhor No serviço Do mestre Em que eles Se dizem assim São mulheres de oração São homens de Deus Homens de oração E eles Se articulam bem Na oração E são aqueles Que fazem campanhas E vão ao monte Sobre o monte Passa a noite toda No monte Mas tem problemas Com a vida de santidade Alguns são pregadores E até itinerantes Mas eles não Tem mais aquela comunhão Com o Senhor Que deveriam ter E alguns estão Meus irmãos Tendo dificuldade E nós somos instáveis E ineficientes Quando nós isolamos Algumas dessas dimensões O ideal É que haja O equilíbrio E isso esteja acontecendo Na nossa vida Homens e mulheres Que andam com o Senhor Que estão com Ele Glória a Deus Que pregam a palavra E que estão cheios Do poder do Espírito Santo Inclusive Não somente Para pregar Mas para Glória a Deus Expulsar demônios E também Curar as enfermidades E hoje A gente Em algum momento Tem aquele vislumbre Tem pessoas Que querem pregar Mas não querem Estar a tempo Com o Senhor Primeiro Você está com Ele Depois você prega Mas tem gente Que quer sair pregando E as vezes Como dizia O saudoso Paul Young-Chu Decora três mensagens E já pode sair No mundo Afora Pregando Mas não é assim Que funciona Primeiro tem que Estar com o Senhor E estar com Ele É manter comunhão Com Ele É falar com Ele É ouvir a voz Dele Meus irmãos Vocês sabem Muito bem A igreja do Senhor Sabe O que é que realizava Jesus como pessoa As vezes eu fico Pensando nisso O que é que realizava Jesus como pessoa Era As multidões Era o ibope Que Ele dava Com Os grandes Os grandes discursos As mensagens Ou as curas Maravilhosas Extraordinárias Que Ele fazia O que realizava Jesus como pessoa Não era isso Porque na maioria Das vezes Quando Ele curava Não diga nada A ninguém E quando acontecia Um milagre maior Ele saia de fininho Jesus era muito Diferente Da maioria de nós Jesus não tinha Esse problema De aparecer De se apresentar De ser honrado Ele não queria Nem aparecer Ele só queria Estar com o Pai O que realizava Jesus como pessoa Era Ele dizia assim Pai Glória a Deus Assim como eu E tu somos um Que Ele seja Um em nós Quantos podem Sentir a graça Do Senhor Aleluia Meus irmãos Isso aponta Para ver a sua vida Devocional Sim ou não Meus irmãos Ele nos chamou Para que estivesse Com Ele A nossa vida Devocional As vezes A gente diz As coisas Mas assim Num momento De escola Bíblica É importante Que a gente Defina O que a gente Entende Por vida Devocional Numa breve Numa breve Definição Eu creio Eu creio Eu creio que é Um sentimento Sincero E fervoroso De apego O Senhor Isso é a vida Devocional Você tem Prazer de estar Aqui Eu olhando Muitos dos meus Irmãos em pé Eu vos abençoo Meus irmãos O pastor O pastor Já fez isso Já fez isso Há muito tempo Ele estava Aqui preocupado Meu Deus O que eu vou Fazer Os irmãos Manda ele Vim mais Para perto Mas meus irmãos Eu sei que o coração De vocês Estão aí Expostos À luz Dessa palavra Irmãos É estar com o Senhor É ter alegria De ver a casa De vir a casa Do Senhor É sentir A presença Dele Ah Eu não queria Me demorar muito Mas irmãos Isso é vida Devocional E quando a gente Fala de vida Devocional Fala do ato Devocional Que é a prática Dessa vida Piedosa E aí também Fala do hábito Que é a regularidade Glória a Deus É estar com ele Cotidianamente Na nossa vida Devocional Na leitura da palavra O compromisso Com a oração Com o culto divino Glória a Deus Mas meus amados E queridos Irmãos Esses Três níveis Se articulam De uma forma Tão preciosas E eu queria Compartilhar com a igreja Já me encaminhando Aqui para o momento Final da mensagem Mas pastor Já Mas tem um pouco De paciência Glória a Deus Glória a Deus Meus amados E vermos como Isso vai acontecer Quando você chega Em Lucas capítulo 9 Ali quando Jesus Começa Se dirigir Para Jerusalém Para Completar Completar A sua carreira Glória a Deus A Deus Lucas capítulo 9 Nós vamos Observar Na palavra Que o Senhor Aí a palavra Vai se articular Comunhão Está com Ele Ele acolhe Ele prega E Ele cura E você vai observando Como isso vai acontecendo Na caminhada De Jesus E depois Passa a acontecer Na jornada Dos apóstolos E também Continua acontecendo Na nossa Glória a Deus Se você observar Se você observar No texto de Lucas capítulo 9 Versículo 11 Os discípulos Estão voltando Eram os 12 E eles estavam Muito empolgados Com tudo o que tinha Acontecido O Senhor os leva Para fora De Bethsaida A multidão A multidão já Acorre Era numerosa Ali já estava Se pronunciando A multiplicação Dos pães E diz o texto Da palavra Que o Senhor Os acolhe Os recebe Para estar com Ele Glória a Deus Fala-lhes Ao coração E o Senhor E o Senhor Cura De todas As enfermidades Glória a Deus Ele ia Para Jerusalém Como vemos Já no final Do capítulo 9 de Lucas Capítulo 9 Versículo 51 E em diante E ele diz Que o seu aspecto Era de como Quem ia Para Jerusalém O aspecto Do crente Irmãos É assim É como Quem está Indo Para Jerusalém É por isso Que há Uma diferença Mas eu queria Convidar a igreja Para irmos A atos dos apóstolos Para vermos Como esses três níveis Da visão Da missão Do discípulo Se articula A comunhão Glória a Deus Que está relacionada Com a nossa vida De oração Como também Como também A pregação E a cura Então abra sua Bíblia Em atos dos apóstolos Capítulo de número 4 Glória a Deus Atos dos apóstolos Capítulo 4 Permaneça um pouquinho Aberto Então eu volto um pouco Em atos 1 Jesus já Rexos reto 40 dias com os discípulos Ele está Anunciando já Glória a Deus Coisas maravilhosas Os discípulos ainda estão Preocupados Mestre Quando é que vai Restaurar o reino Ele disse Olha Não vos compete Saber tempos E estações Eles ainda estavam Preocupados Com aquela restauração De um reino político E que eles teriam Um lugar Quem sabe No novo reino E Jesus está Falando de outra coisa Ele disse Não vos compete saber Tem coisa meus irmãos Que não nos compete saber Ele é quem sabe Ele não vai responder Ele não vai dizer Absolutamente nada Enquanto eles queriam Essa resposta Jesus disse Olha Mas vocês vão receber Poder No versículo 4 Ele disse Olha esperem Jerusalém Glória a Deus Até que aquela promessa Que eu falei Para vocês Se cumpra Aquela de Lucas 24 49 E quando Jesus Estava dizendo Mas recebereis Por Deus Descer sobre vós O Espírito Santo E vocês vão ser Minhas testemunhas Em Jerusalém Na Judéia Samaria Até os confins Da terra E Jesus Foi assunto aos céus A gente tem vontade De contar toda a história Meus irmãos De atos Pelo menos de 1 Até o 4 Para a gente entender mais Aí você observa Jesus Vai ascendendo aos céus E ouve-se Aquela voz Angelical Glória a Deus Ele voltará Da mesma maneira Como vocês estão vindo Vir Glória a Deus E ainda com aquela Voz angelical Nos seus corações Aquele cenário Em modo orado Ali daquelas nuvens Todas Eles voltam Para onde irmãos? Para o cenáculo Para Jerusalém Atos 1 e 14 E eles estão fazendo o que? Orando Buscando a Deus Glória a Deus Enquanto ora Ainda houve Depois a escolha Do substituto de Judas E chegamos a Atos capítulo de número 2 Eles estavam fazendo o que Meus irmãos No dia de Pentecostes Estavam orando Estavam reunidos No mesmo lugar Em comunhão Com ele E de repente Glória a Deus Um som Como de um vento Veemente Encheu toda a casa E eles foram Cheios Do Espírito Santo Então já não eram Mais as mesmas pessoas Eles estavam com ele E cheio Do Espírito Santo Pedro se levanta Não Ninguém está embriagado Aqui Isso é o que foi dito Pelo profeta Joel Glória a Deus E nós vamos observar Depois como Peregrinos De mais de uma Dezena de nações Ouvem Sua própria Língua Glória a Deus O Evangelho E Pedro Faz aquele discurso Lindo Que todos nós conhecemos Em dado momento Vários irmãos Como é que nós fazemos Para ser salvos Arrependam-se Creiam no Evangelho Vocês vão ser batizados E Pedro já vai Terminando aquele sermão Precioso A igreja crescendo O número aumentava Glória a Deus Chegamos agora Em Atos capítulo 3 E aí Você observa Eles estavam em comunhão No cenáculo Pedro está pregando O Senhor Está curando Glória a Deus Maravilhas estavam acontecendo Chegamos em Atos 3 O texto abre Com Pedro e João Indo Ao templo Orar A hora nuna Três horas da tarde Imagine o sol quente Do Nordeste Só as irmãs Do circo de oração Mas tem uns irmãos também Glória a Deus Orando Buscando a Deus Quando eles chegaram No mesmo momento Diz o texto Que ia chegando Um moço Que em Atos 4 e 20 Se não me engano Diz que ele já tinha Mais de 40 anos Sempre os familiares Ou alguém o colocava Na porta do tempo Formosa Quando já ia abrir Para a cerimônia E lá estava Ele encontrou Pedro e João Talvez os primeiros Que iam entrando E pediu a esmola E todos nós sabemos O que aconteceu Se não temos prata Nem ouro Mas o que nós temos Isso Nós Te damos Glória a Deus Ele se levanta Começa a glorificar a Deus Irmãos Imagine a cena As pessoas chegando Para a oração E aquele moço Conhecido há mais de 40 anos Como coxo Agora em pé Glorificando a Deus Entra no templo com João Diz o texto sagrado Que a alma dele Se apega Dos apóstolos Glória a Deus Quem está Em Atos capítulo 3 Veja só E todo o povo Ouviu louvar A Deus E conhecia Porque era Que se acertava A pedir esmola Atos 3 e 9 3 e 11 E apegando-se a Pedro Todo o povo Ficou atônito Veja Como reage Pedro E quando viu Pedro isto Versículo 12 Atos 3 Disse ao povo Varões israelitas Por que vos maravilhais disso Ou por que olhais tanto para nós Como se por nossa própria virtude ou santidade Fizéssemos andar a este homem E Pedro faz o que meus irmãos Começa a pregar Glória a Deus Ele estava orando Veja como vão se articulando Oração Pregação Cura Glória a Deus E Pedro Ah o Deus de Abraão Aí começa a pregar Chega Atos 3 e 19 Arrependei-vos Convertei-vos Para que sejam pagados Os vossos pecados E venham assim O tempo do refrigério A igreja diga assim comigo E haja pregação Glória a Deus E o templo vai lotando E o templo vai Não esqueça Que o povo está chegando Era 3 horas da tarde Um paralítico Dando pulo De todo jeito Dando glória a Deus E não queria largar Do pé de João E nem de Pedro E a multidão chegando E tem aquelas pessoas Que para espalhar a notícia É bem rapidinho E o povo chegando E o templo enchendo Glória a Deus Aí chegamos em Atos capítulo 4 Quem já chegou no capítulo 4 comigo Observe Pedro pregando Atos 4 Estando eles ainda falando Olha como abre Atos 4 Sobrevieram os sacerdotes E o capitão do templo E os saduceus Irmãos E o texto seguinte Diz assim Doendo-se muito De que ensinasse o povo E anunciasse em Jesus A ressurreição dos mortos Tem gente que é assim Não prega nada Mas fica todo doído Quando vê alguém pregando Aqui no Recife Pernambuco não tem Não tem gente assim irmão Quando ele está ouvindo Ele fica assim Parece que chegou no culto de jangada Enjoado Não dá um glória Mas quando ele recebe a oportunidade Irmãos vamos glorificar Quem está alegre Levanta a mão É verdade Todo doído A Bíblia tem um outro nome Para isso É inveja Deus está usando o Pedro Sem analfabeto Pescador Ele usa o que ele quer Ele chama o que ele quer Oh glória a Deus Ele chamou João Batista João Batista Primeiro no deserto Lucas 1,80 Não é assim Esteve no deserto Até o dia da sua Preparação Mas lá no deserto Fazia o que? Crescia E se Fortalecia Mas esteve no deserto Tem gente que não quer Passar no deserto E aí não se fortalece Quer se apresentar Primeiro deserto Meu filho Depois você se apresenta Até chegar aqui Para receber Essa primeira oportunidade Tem deserto Tenha paciência Que vai chegar a hora De você Fazer mão De toda a sua cátedra De toda a oratória De todo o seu conhecimento Mas agora É deserto Vai crescendo Ninguém vai te ver Ninguém vai te ouvir Mas você está lá com ele Maldando o seu caralho Até abençoar Na tua vida Glória a Deus Vai chegar a hora Que você vai se apresentar Mas é só quando chegar a hora Vamos dizer o pastor Gabi Para não chatear ninguém Olha só assim Do lado assim Vai chegar a hora Glória a Deus Muita gente irmão Fica assim Doído Quem estava chegando Quem estava chegando Era o Sadduceus O capitão do templo O Sadduceus E meus irmãos Era a aristocracia De Israel Era a aristocracia Enquanto que os fariseus Era aquele grupo Mais revolucionário Mais radical Mais legalista Mas você pode observar Que sempre o capitão Do templo O sumo sacerdote Era da corrente Do Sadduceus Aí veja o que está acontecendo Eles chegaram Doendo-se muito De quem ensinasse A ressurreição do Senhor Lucas é incrível Meus irmãos E o livro de Atos O que fundamenta Atos Para mim É a ressurreição do Senhor E a presença Do Espírito Santo De Deus E veja que diz assim O texto E lançaram mão deles E os encerraram Na prisão Até o dia seguinte Porque já era tarde Eles chegaram no templo Que hora meus irmãos? Três horas Jesus fez a obra Curou o paralítico Pedro já tinha pregado Uma multidão Tinha lotado o templo Glória a Deus Coisas estavam acontecendo Eles chegam Eles se mandam aprender Já era tarde No dia seguinte Veja como Os três níveis Da missão do discípulo Vão se articular novamente No dia seguinte Glória a Deus E o texto do versículo 4 Diz que muitos Que ouviram a palavra Creram E chegou o número desses A quase cinco mil Já tinha sido três E vai aumentando E Jesus vai salvando Prende Mas não tem jeito Jesus continua salvando Não tem jeito Não tem quem pare Não tem quem freie A igreja do Senhor Se prender todo mundo E a igreja ainda cresce Quando chega no versículo De número cinco Glória a Deus E aconteceu Que no dia seguinte Reuniram-se em Jerusalém Os seus principais A igreja está acompanhando Diz amém Atos 4 e 5 Os anciãos E os escribas Meus irmãos Anais O sumo sacerdote E Caifás Essa raça Meus irmãos Não é brincadeira E João E Alexandre E todos que haviam Da linhagem Do sumo sacerdote E pondo-se no meio Perguntaram Pega Pedro e João Fica aqui no meio Com que poder E no nome de quem Vocês fizeram isso Isso o que? Curaram o paralítico A gente conhece ele A gente conhece a mãe desse menino Ele é aleijado mesmo Todo dia está aqui Está com 40 anos Como foi que vocês Fizeram isso? Aleluia O mundo não entende Irmãos Como é que a gente Faz as coisas? Como é que Uma reunião dessa Acontece? Como é que 8 mil pessoas Vêm para uma escola Bíblia e de repente Todos já estão alimentados Já estão voltando De novo a palavra Como é que foi isso? E diz a palavra Então Pedro Cheio do Espírito Santo Lhes diz Eu não tenho dúvida Pastor Ezequias Que Pedro e João Passaram a noite Foi orando Esse amanhã O que é que vai acontecer? Vamos orar Estiveram a noite Com o Senhor De manhã Ele estava cheio Do Espírito Santo No outro dia E diz a palavra Ele diz assim Principais do povo E vós Ancião de Israel Visto que hoje Somos interrogados Acerca do benefício Feito a um homem Enfermo E do modo como Foi curado Aí o homem Começa a pregar De novo Você vê como Vai se articulando Oração Pregação O evangelho É simples É só isso Irmãos É oração É comunhão É comunhão com ele Pregação E poder Hoje tem gente Que não quer mais pregar Se não pregar Para os pastores Para os preletores Não irmão Cada crente Tem uma missão A missão do discípulo É pregar Antigamente o crente saia E não voltava Sem evangelizar uma pessoa Sem testificar Para uma pessoa Hoje As testemunhas de Jesus Pararam de testificar E os pregadores Estão testificando Para testemunhas E você procura Uma pessoa Para ouvir a palavra E não tem As vezes Está pregando Somente para os crentes Mas vamos voltar Da exortação Aqui para o texto Glória a Deus Diga assim Pedro começou a pregar Seja conhecido Irmãos Vocês gostariam De ler comigo Os versículos 10, 11 E 12 Todos juntos Aí nós paramos E eu vou pedir Se não for Complicado Colocar na mídia O versículo 13 Para lermos Todos juntos Acompanhem A leitura Pedro está pregando Glória a Deus Agora é Pedro Pregando Seja conhecido De todos Vós Atos 4 e 10 E de todo O povo de Israel Que em nome De Jesus Cristo Nazareno Aquele a quem Vós crucificaste E a quem Deus ressuscitou Dos mortos Em nome desse É que Este está aí São diante De vós E ele prega Ele é a pedra Que foi rejeitada Por vós Os edificadores O qual foi posta Por cabeça Da esquina E em nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro O nome há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Aleluia 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 Podemos colocar na mídia O versículo 13 Meus irmãos, vamos acompanhar todos juntos? Eu não sei, dá para colocar o versículo 13? Se não, acompanhe comigo na sua Bíblia Versículo de número 13, Atos 4 e 13 Eu queria ler uma só voz com a igreja 1, 2, 3 Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João E informados de que eram homens sem letras e indultos Se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam Pensado com Jesus Aleluia Vale a pena estar com Jesus, irmãos Você é reconhecido até por quem não quer lhe reconhecer Você é honrado por quem não quer lhe honrar Você é respeitado por quem não quer lhe respeitar Esteja com Jesus Oh, glória a Deus O paralítico estava lá Olha aí, meus irmãos Vendo estar com eles o homem que fora curado Não tinha mais nada a dizer Está com Jesus Pregar E o poder Meus irmãos Por mais, pelo menos, cinco minutos Embora o pastor Ailton O pastor também Fique à vontade Mas o Espírito Santo tem juízo também, irmão Glória a Deus O profeta é sujeito Ao Espírito Glória a Deus Se você acompanhar um pouco O que vai acontecer em diante Nos versículos de número 15 Ali eles conferenciavam O que vamos fazer com estes homens Que estão com Jesus Não tem como negar E ali o braço da oposição se levanta E eles começam com ameaças Meus irmãos No contexto do discipulado O discípulo de Jesus As ameaças são inevitáveis As acusações são inevitáveis Mas se nós continuarmos com Jesus Tudo isso vai cair por terra Ele disse Vamos ameaçá-los Para que não falem mais neste nome Ele disse Não falem mais neste nome Pedro disse Olha, é complicado Como é que nós vamos deixar de falar Veja Vem, irmãos Tem hora que dá vontade de sorrir Veja o que está acontecendo No versículo 20 Se julgar em voz mesmo Versículo 19 Se é justo diante de Deus Ouvi antes a vocês Que não estão com nada Ouvi ao Senhor Que nós ficamos lá com ele Vocês podem ser sumo Pode ser sumo, sacerdote Pode ser Principal, capitão Mas Nós não podemos deixar de falar Do que nós vimos e ouvimos Glória a Deus E o que é que eles fazem? Ameaçam mais Levante sua mão comigo E diz assim Pode ameaçar Pode ameaçar Eu vou estar com Jesus Eu vou estar Continuar pregando Continuar pregando Cheio do poder do Espírito Santo Cheio do poder E a obra vai ser feita E a obra vai ser feita E deixe o fariseu falar A hora achar a cama Oh glória a Deus Meus irmãos Quanto mais eles ameaçavam Os versículos seguintes Diziam assim Mais o povo glorificava a Deus E agora veja o que acontece Versículo 23 E soltos foram para os seus Contaram tudo o que tinham dito Disseram os principais Dos sacerdotes anciãos Aí chegamos no versículo 24 E ouvindo eles isto Ouvindo quem? A congregação que já estava lá no cenáculo Os crentes já estavam lá de novo Fazendo o que irmãos? Orando Aqui está uma das orações mais lindas Para você fazer Olha só Olha meus irmãos Ouvindo eles isto Unânimes Irmãos como é bom levantar a voz unânime né? Hoje tem gente que faz confusão Até para quem vai orar Unânimes levantam a voz em oração E disseram Senhor Tu que fizeste os céus e a terra e o mar E tudo o que neles há E que disseste pela boca de Davi Teu servo quebramos a gente Olha que oração linda meus irmãos Mas que me toca profundamente É o versículo 29 Queria com toda a igreja ler o versículo 29 e o 30 Glória a Deus Está todo mundo ligado na palavra Versículo 29 e o 30 E o 31 também Toda a igreja vamos fazer um lindo coral Levantar aqui a voz unânime nessa oração 1, 2, 3 Agora pois Ó Senhor Olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que fale com toda A tua palavra Enquanto estendes a mão Para curar Sinais Prodígios Em nome do teu santo filho Jesus E tendo eles orado Moveu-se o lugar Em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E Quem pode adorar por menos Dez segundos Aleluia 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 Meus irmãos Meus irmãs Vocês observam como se articula É oração Palavra Poder Eu quero concluir Voltando ao versículo 29 Quando eles olham e dizem assim Senhor Contempla as suas ameaças Agora pois, ó Senhor Eu já fiz essa oração Algumas vezes com Janilda Minha esposa Pelas madrugadas, só nós dois chorando Ligando o despertador Mês após mês Para vencer as lutas E a gente dizia Senhor, contempla as suas ameaças Mas enquanto isso Vai nos concedendo ousadia Vai nos dando poder Meus irmãos Estas ameaças Elas nos afligem E nos acometem de forma triples também As ameaças que vem das autoridades Como estava vindo lá dos saduceus As ameaças que vem das potestades do ar O reino das trevas Que é real Sim ou não, meus irmãos? A nossa luta não é contra carne nem sangue O inimigo não tem satisfação De ver toda esta obra De ver tudo o que Deus está fazendo Na sua igreja e através dela De como Deus tem te usado Neste lugar Neste campo Nesta tarefa Neste trabalho Neste ministério específico Da casa do Senhor O inimigo está furioso com isso Ele vai tentar fazer alguma coisa Para te dissuadir Te entristecer Te abalar Te fazer voltar atrás Desistir Mas ainda que você chegue Às margens do pior Tenha certeza O Senhor está contigo Você não está só E quero declarar na autoridade Do nome de Jesus Uma palavra profética Que não é minha Mas é do Salmo 46 A tua luta tem um ponto final A tua batalha tem um ponto final Já está determinado por Deus Como é que o Senhor sabe, pastor? Porque diz o salmista Eu ponho o termo a guerra Eu boto um ponto final Levanta a sua mão E diga assim comigo Toda batalha tem um fim Toda luta tem um ponto final O Senhor quebra o arco Desse pedaço a lança Queima carro no fogo A luta vai terminar É interessante Que ele não Ele não quebra a flecha Ele quebra o arco Porque se quebrar a flecha O capeta faz outra Ele quebra logo o arco Porque é para não ter mais flecha Glória a Deus Aleluia Com a permissão do meu pastor Vamos ficar em pé Vamos ficar em pé Meus irmãos Aleluia Sua batalha vai terminar Oh glória Aleluia 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 Antes de orarmos Meus irmãos Eu estava falando Como é bom Como é bom a gente Estar diante dele Aleluia 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 O Senhor O Senhor Trouxe ao meu coração Isso que há Meus irmãos Nesta batalha Nesta batalha As vezes a batalha É com as autoridades É contra o reino das trevas Com todos os seus ardis Mas há também Mas há também Uma pressão Uma pressão Que temos que lutar Que é interna Autoridades As potestades São inimigos externos Mas há aquele Que é interno Que vem dos nossos sentimentos Dos nossos pendores Das nossas Inclinações A nossa luta diária Contra as astutas Ciladas de Satanás Com os nossos impulsos Somos confrontados Todo dia Afligidos Todo dia Mas levante a sua mão Porque o seu lugar De oração Ainda pode tremer Se você estiver Perto de Jesus Se estivermos com Ele Meus irmãos O restante do capítulo Depois vocês leiam É coisa maravilhosa Porque enquanto Se articula a oração Glória a Deus Pregação E cura A igreja está vivendo Em unidade Porque a unidade Meus irmãos É o subproduto Da missão Dizia Francis Chan Mas é algo Tão glorioso E eu quero orar Com a igreja E concluir Esta palavra Quem ouviu Em algum momento Uma palavra de Deus Para o seu coração Meus irmãos Vamos deixar As nossas mãos Levantadas Irmãos Eu não sei Se vocês Mas eu acho Que as nossas mãos São muito pesadas Moisés Precisou de ajuda Tem irmão Que já está assim Que a mão É pesada Se você cansar Uma mão Levante a outra Essa oração breve De dois minutos Se cansar uma mão Levanta a outra Porque enquanto você Está com a mão Levantada Vai ter vitória Como Josué Teve lá no vale Lá no vale Tem luta Mas o Senhor Vai descer lá no vale Onde está a tua luta E algo glorioso Vai estar acontecendo Hoje Maravilhoso Deus E Pai Obrigado Senhor Por tua presença Por este momento Tão precioso Sentimos a tua graça A tua glória A igreja se alegra A igreja jubila Senhor Ó Deus Esses brados De glória E aleluia É porque a tua presença Senhor Está nos nossos corações O teu Espírito Santo Está conosco Porque o Senhor Um dia nos chamou Nos escolheu Nos comissionou Essa é a nossa vocação É estar contigo Senhor Não permita Que te deixemos Um só minuto Que a tua presença Continue conosco Ó Deus Nada mais importa Ó Deus Aleluia Nem recurso Nem patrimônio Assim como na época De Moisés Senhor Nem terra Que emana Leite e mel Senhor Se a tua presença Não for conosco Não permita sair daqui Nem o teu anjo Senhor Pode substituir Vai conosco Nesta jornada Obrigado Porque efetivamente O Senhor prometeu Eu estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Abre sua tua igreja No Pernambuco Em Recife Pastor Ailton Todo o Santo Ministério Essa escola bíblica Pai faz prosperar Cada dia Eu os abençoo Com toda sorte De bênçãos Espirituais E materiais Em Cristo Jesus E todos que recebem Esta bênção Dá o maior glória A Deus que puder Para Jesus A Deus que puder 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 Amém. Amém. Amém.